Música Meu amor, você não tem motivos pra não ser feliz Ninguém vai te querer do jeito que eu te quis Você já está cansada de saber Meu amor, entregue pra deixar meu coração em paz Promete bem baixinho, não me deixe mais Se não, como é que eu faço pra viver? Pense em mim e em tudo que eu senti Se você me deixar Eu faço qualquer coisa pra você ficar Do jeito que eu sempre imaginei Pense em mim Como é que eu vou viver de novo a solidão Você conhece bem esse meu coração Mas nunca vai saber como eu te amei Pergunte pro teu coração Você vai ver que ainda me ama Dentro do peito ele chora em mim Nessa vida é com você Que eu quero ser feliz Pergunte pro teu coração Você vai ver que ainda me ama Dentro do peito ele chora em mim Nessa vida é com você Que eu quero ser feliz Verde que ainda me ama Eu vou viver de novo a solidão A solidão é com você Que eu quero ser feliz Se você me deixar Eu faço qualquer coisa Pra você ficar Do jeito que eu sempre imaginei Pense em mim Como é que eu vou viver De novo a solidão Você conhece bem Esse meu coração Mas nunca vai saber Como eu te amei Pergunte pro seu coração Você vai ver que ainda me ama Dentro do peito Ele chora e diz Nessa vida é com você Que eu quero ser feliz Pergunte pro seu coração Pergunte pro seu coração Pergunte pro seu coração Você vai ver que ainda me ama Dentro do peito ele chora e diz Nessa vida é com você que eu quero ser feliz Pergunte pro seu coração Você vai ver que ainda me ama Dentro do peito ele chora e diz